Aquela casa de parente barriada Sabe o seu valor, sabe o seu moço Quem morava dentro dela Levando a vida singela Era um rosteiro feliz Saindo os dedos, nos caminhos do rostado Hoje conto o seu passado Assim o destino quis Faz muito tempo O dia certo eu não lembro Mas foi no mês de setembro Em uma tarde de sol A podolinha enviava na navalhada E a poeira vermeada Rodava em caracol Lá na bachada As batidas da porteira Na estrada boiadeira Escoava o chapadão Aquele moço Começava uma viagem Levando fé e coragem Em cima de um caminhão Trocando a vida No sertão Como uma cidade Obrigando a vontade Um acordo despedido Deixou no rancho Seu costume de caboclo Pensando ter muito pouco Naquela beira de rio Tem certas coisas Que se passa com a gente Quando muda de repente Na sorte que Deus nos deu Sabe, seu moço Esse mundo é uma escola A enxada é uma viola E o rosteiro foi Entrando a vida E o rosteiro foi E o rosteiro foi E o rosteiro foi Azevedo E o rosteiro foi Póra Atenção Tchau, tchau.